Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos Fluxo, porra. DJ, DJ Patrick R, rá, rá, fala as barba. Aê, DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das minas, né, vagabundo? É, senhor, é, 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 só manda. Quem foi quem te falou, mulher, que a gente vai namorar? Minha meta é só fuder e fazer você gozar. Minha meta é só fuder, minha meta é só transar. Minha meta é só fuder, minha meta é só transar. Minha meta é só fuder, minha meta é só transar. Vou ter que empurrar bem nela, eu vou ter que empurrar nela Vou tacar tu, ai caralho Eu vou ter que empurrar nela, eu vou ter que empurrar nela Hoje eu não volto pra casa sem comer, 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 comer tu achere Quem foi quem te falou mulher, que a gente vai namorar Minha meta é só fuder e fazer você gozar Minha meta é só fuder, minha meta é só transar Vou ter que empurrar bem nela, eu vou ter que empurrar nela Vou tacar-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra!